E chegou a hora do Sem Noção, veja só o vídeo enviado por Valdinei Santos. A moto vai super lotada, 4 adultos e 2 crianças, e eles trofegam assim, sem capacete, na PA252 em Abaitetuba. É uma PA, ou seja, estrada, rodovia estadual, que perigo, que cena Sem Noção mil vezes, né? Para participar com a gente do Sem Noção, mande vídeos para a redação, jl1.tvliberal.com.br ou 99943-0001 e tem o nosso aplicativo, Você na TV Liberal.